Estamos aqui com mais um tutorial de como baixar e instalar. Hoje eu vou te ensinar a vocês como baixar e instalar Madagascar Escape 2 África. Esse jogo é muito bom, eu recomendo que vocês baixarem. Se vocês não sabem como é esse jogo, vocês vão no YouTube aí. Eu acho que vocês vão gostar. Um jogo muito legal. Eu vou te ensinar vocês como baixar e instalar. Eu vou deixar o link na descrição para você baixar ele. A única que você baixar é via Torrent. Agora que você baixar, você vai em Downloads, onde vocês são ou são Downloads. Vou botar aqui em Downloads, peraí deixa eu fechar aqui. Vou abrir a minha pasta aqui ó. Vai ver se é a imagem ISO. Você dá só o botão direito. Se você estiver com o DemoTool, você monta com o DemoTool. Se você estiver com o Windows 10, 8, vai aparecer essa imagem aqui ó. Windows Explorer. Ou se aparecer no seu, você aperta aqui ó. Não precisa nem montar com o DemoTool. Então eu vou montar por aqui. Aqui é o Windows Explorer. Pronto, aqui que já tá os negócios para instalar o jogo. Vocês vão fazer o que? Vocês vão ver aqui no Setup. Executar como administrador. Aí eu escolho o idioma. Deixa em inglês mesmo, Estados Unidos. Dá um OK. Aguarda. Aí, espera um pouco agora. Vou abrir essa página aqui ó. Só que o que vocês vão fazer vocês vão ver aqui. Em Accept. Dá um Next. Dá um Next. Se vocês quiserem, você bota completa. Ou customizada. Se você quiser mudar de diretório do jogo. Vou botar aqui. Customizada. Aí você bota o seu diretório. Você vai instalar. Dá um Next. E um Install. Quando você prestar aqui, já vai instalar. Eu não vou instalar porque eu já tenho. Vou sair aqui. Pronto. Ah, é porque se sair. Não vai criar um ícone na área de trabalho não. Preciso fazer assim ó. Na mesma pasta onde nós executamos o setup. Você vai vir aqui no Crash. Vem Madagascar. Vem aqui. Dá um botão direito. Copiar. Vem no meu computador. Windows C. Arquivos e programas. Games instalados. Oh. Oh. Errei um detalhe. Oh. Depois que você salvou. Talvez você pode ter salvado games. Ou aqui. X86 se for 64 bits. Ou 32 bits. Vai ter só essas aqui. No meu caso é 64 bits. Então eu vou abrir essa. Ou talvez... Você vai colocar aqui onde você salvou o seu jogo. No meu caso eu salvo aqui. Games instalado. Aí vai estar aqui. Madagascar 2. Abre. E dá um CTRL V. E substituam. Não vou substituir porque eu já tenho. Só para substituir. Você desce aqui. Vê aqui nesse detalhe. O botão direito. Enviar para a área de trabalho. Olha o profissional de enviar. Você vem aqui. O botão direito. Eu já estou aqui. Mas. Ouça não. Vocês vão fazer esse procedimento. Eu já estou aqui. Então eu vou copiar esse nome. Para deixar mais legal. Aí. Eu vou dar um corte no vídeo aqui. Para me trocar de gravador. E eu mostrar. Se o jogo está funcionando ou não. Valeu. Então eu vou fazer isso. Eu vou te deixar fomos. Fui. Tchau. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.